Você falando aqui, eu tava pensando, todo mundo tem falado muito da ascensão da classe C, que tem... O que que é a ascensão da classe C? É tipo o leite que a gente comprava, leite tipo C, aí tinha o tipo A da fazenda. A gente já ficou numa caixinha de novo, entendeu? É dinheiro? A ascensão da classe C é dinheiro? Classe C de quê? De nota C? Que você não tirou nem A nem B? Aí tem que dar um ou dois passinhos atrás pra... A alma flutua. O corpo precisa de alimento. Se não tem leite, a criança chora. Dependendo do livro, uma arma você compra pelo décimo do preço desse livro. E que ascensão é essa? Alguém nos ajude, Lázaro, a entender. Porque senão a gente só vai reproduzir o que andam dizendo por aí. Mas a gente vê o rosto do nosso povo, e o nosso povo é nota A. A gente pode demais, cara. A gente é muito reprimido. É muita opressão. As pessoas lhe oferecem um carro popular, que quase 50% do valor dele é de imposto, e você tem que pagar em 8 anos. Carro popular é esse, pelo amor de Deus, que população é essa? O sonho da casa própria, em 320 meses, aí quando cai uma linha de crédito, o cara sabe que a gente tá lá, lascado, criando uma casa, triplica o preço do valor da casa, porque sabe que tem uma linha de crédito. Aí tá esse escambau todo, esse efeito dominó nesse universo aí, imobiliário, essa especulação toda. Aí que classe é essa, então? Quem tá ganhando nota C, D ou E nessa fita aí? Porque o povo é trabalhador, o povo quer comprar sua casa, quer levar dignidade pra dentro de casa. E os caras ficam se aproveitando da desgraça alheia, sempre foi assim. Porque senão, meu amigo, saúde não seria comércio. Tem que falar algumas coisas. Saúde não seria comércio. Pô, quer roubar, roube em tudo, pô. Mas não roube em saúde, pô. Não roube em educação. Aí nós vamos construindo aqui um lance. Mas o que eu quero é que todo mundo seja feliz. Não tem problema nenhum você ter cinco refeições ao dia, ou seis. Pra mim isso não tem problema nenhum. O grande problema é nosso povo, a maioria não ter uma refeição no dia. E ainda se sentir culpado. Mas vamos tentar então voltar à ascensão da classe C. Alguém pode me ajudar a entender isso? Porque realmente eu sou muito ignorante. E peço desculpa pela minha ignorância. E é fogo conviver com a minha ignorância, a minha idiotice, todos os dias pela manhã. Aí imagina quando você vai juntando com a dos outros. Se alguém puder nos acudir, Lázaro. Porque a gente fez uma curvinha da estatística, nego. É um milagre das artes você estar aqui. E tantos outros nomes de pessoas que vieram de luta. E que muitas das pessoas que nos amam achavam que a gente não ia passar dos 25 anos de idade. E a gente tá falando de morte matada. Não morte da alma. Mas a morte desse físico. Porque pra alma eles não tão ligando realmente. A mão que segura o chicote, ela não é invisível. E ela só vai dando tempo pra gente, pra ver como é que a gente se relaciona com essa frigideira quente. Na hora que eles falarem, calem a boca desses meninos. Eles vão calar nossa boca.